O que você achou da demissão do Rogério Senne? Cara, já que você mandou aqui um... Eu vou falar sobre... Vamos abrir aqui só uma paradinha pra dar um auxílio. Pra ficar bonito. Ó. Deixa eu só organizar aqui rapidinho. E depois a gente vê os Brasils aqui também. Olha só. O que houve que você tá rindo aí, Paulo? Isso, exatamente. Alguém falou que a Paula é policial da imigração da alfândega do chat. Essa porra mesmo. Sem pra ser medo, Paulo. Sem pra ser medo. Olha só, gente. Rogério Senne no Flamengo. Tá dando pra ver aí? Deixa eu... Tá dando pra ver, né? 45 jogos. 23 vitórias. 11 empates e 11 derrotas. 59% de aproveitamento. 86 gols marcados. Quase 2 por jogo. 55 gols sofridos. É muito, tá? Acho muito. 1,2 por jogo. 3 títulos. 1 a cada 15 jogos. O Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro e a Supercopa do Brasil. Né? Então, gente. Eu acho o seguinte. O problema do Rogério... É, até ok. O comentário da Monique tá aqui. A quantidade de gols sofridos é surreal. Muito gol sofrido. Uma defesa muito exposta em praticamente todo o período do Rogério. Terceiro no Flamengo. Tá? Isso foi um problema. Isso foi um problema. O... O Rogério, ele... É foda falar. Eu não conheço o Rogério pessoalmente, tá? Eu não conheço o Rogério pessoalmente. Eu tô falando aqui de uma percepção que eu tenho à distância. Que ele gerava muita antipatia com muitas pessoas. Não só dentro do Flamengo, como fora com a torcida principalmente. E é foda. A gente sabe que a torcida acaba tendo um peso muito grande. Eu nem acho que deveria ter, não. Eu nem acho que a torcida devesse ter uma... O que que foi? Você quer o quê? Taça? Essa é essa aí. Essa? Tá. Eu nem acho que deveria ter... Porra! Obrigado. O que é isso? O Rogério é meu... Rogerio é meu peru de boné. Eu acho muito bom o Google olhando isso, né? Rogerio é meu peru de boné. Isso é bom demais. Mas assim, cara... O... O Rogério... Eu, particularmente... Eu acho que o Rogério é um técnico muito promissor, tá? Eu acho que ele é um cara que ainda vai ter uma carreira muito forte pela frente. Já é campeão brasileiro tão cedo na carreira. Já é uma coisa que poucos técnicos têm. Mas ele tava gerando... Ele não conseguiu conectar com a torcida, pô. Não sei se foi uma soberba percebida. Não tô dizendo que ele era soberbo, não. Tô dizendo que talvez passasse essa sensação de soberba. Passasse essa impressão de que era um cara arrogante. Não tô dizendo que era a minha percepção. E realmente... Eu acho que ele passava um pouquinho do ponto em algumas entrevistas. Aquele negócio... Não, porque a gente jogou muito melhor. Porque não sei o quê. Pode ser de bola. Pô, foda-se, irmão. Perdeu o jogo e acabou, pô. Perdeu o jogo, botou o galho dentro. Não adianta querer tentar explicar muito. Não adianta tentar explicar muito. Perdeu, perdeu, pô. Perdeu, perdeu. Então, cara... Esse que era o problema. Eu acho que isso... Isso pesou o ambiente pra ele. Aí o áudio vazado que a gente mostrou aqui ontem, pô. Ah, não vazou. O áudio vazado, desculpa. Eu fico puto é com o timing. O que eu fico puto é com o timing. Eu fico puto é com o timing. Não quisesse o Rogério Senna, mandasse o cara embora, porra. Depois da derrota contra o Galo. Não depois que vazou um áudio. Porra. Tá afim de mandar o cara embora? Manda o cara embora. Não espera vazar um áudio pra mandar o cara embora 3 horas da manhã. Da virada da sexta pro sábado. Quanto seguidores a Carol quer para o Renato não treinar o Flamengo? 22.222. Será, Edvi? Vocês querem... Eu vou botar a enquete aqui. Deixa eu fazer só uma enquete rápida aqui. Renato Gaúcho. Moflar. Quero. Tá rolando a enquete, hein? Tá rolando a enquete aí. Renato Gaúcho no Flamengo. Quero ou não quero? Quero ou não quero? Pode mandar aí. Pode ser flamenguista, pode não ser flamenguista. Faz o que quiser. Manda o que quiser aí. Pode ser... Vota aberto. Vota aberto. Vota aberto, tá? Sou vascaíno, logo não quero. Então tu bota não quero. Não tem essa porra não. E pode ter alguém que não seja flamenguista que acha o Renato ruim e fala que quer. Então assim, fica à vontade aí. Vota do jeito que quiserem. Vota como quiser. Vota como quiser. Então eu acho assim, o meu problema não é com a demissão. Eu acho que dentro do mercado hoje brasileiro, quem que é melhor que o... Quem que o Flamengo vai contratar que vai ser muito melhor que o Rogério Senna? Hein? Quem que o Flamengo pode contratar que vai ser muito melhor que o Rogério? Não, o Jorge Jesus, Thales, beleza. O Jorge Jesus, simplesmente, tudo que aconteceu depois da saída do Jorge Jesus, é a demonstração de que foi um aborto da natureza o Flamengo ter conquistado tudo que conquistou e como conquistou e que está muito mais nas costas do Jesus do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa. Alguém falou assim, Barbieri já teve a chance dele, foi escorraçado do Flamengo, pô. Escorraçado do Flamengo. Entendeu? Então assim, essa porra que eu acho que fica nesse... Meu irmão, não é assim, cara. Não é assim. Não é assim. Então assim, o Renato Gaúcho, o Jorge Jesus, ele fez algo inacreditável. Porra! Inacreditável. O novo técnico do Flamengo tem que ser o senhor Valdimar. Esse é bom pra caralho, né? Esse vídeo é bom pra caralho. Pera aí. Esse vídeo é bom pra caralho. Esse vídeo é bom pra caralho. Novo técnico. Esse vídeo é bom pra caralho. Vamos lá. Esse vídeo é bom demais. O senhor do Flamengo é o senhor Valdimar. Agora tá caralho, hein, velho? Eu sou o senhor Valdimar. Irmão doido. Por que o Valdemar, hein? Por que o Valdemar, hein? A gente tem que pensar no melhor do Flamengo. Achamos que a torcida é muito importante ao Flamengo. Tá certo? São dez jogos hoje. E o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa. Não, nós não conversamos. O cara nem assumiu o time fora a Valdemar, pô. Eu não vou assumir, citar nomes com ninguém, entendeu? E eu conversei com várias pessoas hoje pra não... Entendeu? Futebol é isso aí. É paixão e polêmica. Cada um acha uma coisa. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Cara, o A, fora Valdemar é sinistro demais, irmão. Não, não é o Valdemar, peraí, só pra explicar. Peraí, peraí, rapidinho. Não é o Valdemar, lemos ali do lado, tá? É o Hélio Ferraz, né, que era o presidente do Flamengo. Acho que é Hélio Ferraz. Depois eu até posso procurar o nome, mas era Hélio alguma coisa. Acho que é Hélio Ferraz, tá? Se alguém te souber aí, se alguém botar no chat, ajuda. Acho que é Hélio Ferraz. Cara, que coisa. Mas vou botar o vídeo do começo de novo, desculpa. Desculpa, mas não tem como. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. A gente tem que pensar no melhor do Flamengo. Achamos que a torcida é muito importante ao Flamengo, tá certo? São dez jogos hoje e o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa de mandato. Não, nós não conversamos. Eu conversei com vários técnicos e eu não vou assumir citar nomes com ninguém. Então, essa é a nossa de mandato. Não, nós não conversamos. Cara, isso é sacanagem. Eu conversei com vários técnicos e eu não vou assumir. Cara, isso aqui é inacreditável. Entendeu? E eu conversei com várias pessoas pra não... Entendeu? Futebol é isso aí, é... Futebol é isso aí, é paixão. É paixão e polêmica, cada um acha uma coisa. Só vamos confirmar se é Hélio Ferraz o nome dele. É ele mesmo, Hélio Ferraz, presidente do Flamengo. Beleza. Cara, isso aqui é sacanagem. O Esvaldo vai comandar o time pelo telefone. Fala ali. Pô, imagina Carol Portalupi passando a frequentar os ambientes do Flamengo, saindo pra tomar um negocinho com os jogadores? Esquece. Falando em negocinho, que horas vai abrir os trabalhos hoje? Te amo, não tem jeito. Porra! Treinaria o meu mengal. Luiz Fla. O Lucas Gramasco, começar pela segunda. Treinarei. Se eu fosse treinador, eu treinarei o Flamengo. Se eu fosse jogador, eu jogaria no Flamengo. Se um dia eu for chamado pra trabalhar no Flamengo em qualquer função, e eu tiver numa função que caiba trabalhar no Flamengo, eu trabalharia sem problema nenhum. Falando de verdade, tá? Falando de verdade. O Ale Lequim perguntou, pô, que horas que eu vou começar os trabalhos hoje? Cara, hoje eu vou fazer o último lance na tela da TNT. 18h30, mais ou menos, logo após Palmeiras e Santos. Então, depois disso aí, acho que vai terminar por volta das 7h30, eu chego em casa já com a bola rolando, né? Pela rodada do Brasileiro. E um pouco antes do Brasil. Então, essa é a hora que eu vou abrir os trabalhos, meu chapa. Essa é a hora que eu vou abrir os trabalhos. Mas eu, assim, eu chegando no Flamengo, a galera assim, ah, 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 fora o freitagem, igual mandou aqui o investindo. E a Eichat, quantas semanas demora para o Gabibunda começar a sair com a Carol por Calupe? Cara, imagina essa situação que o EDVS, FPS, colocou aqui. Imagina essa situação. Pô, isso não tem condições, irmão. Isso não tem condições. Falando sério, não tem condições. Pô, ia ser muito estranho, né? Claro que cada um pode fazer o que quiser. Ela tem a liberdade de, se quiser, ficar com o Gabigol, ficar com o Gabigol. Gabigol é a mesma coisa, para com ela. Mas, irmão, isso não existe, pai. Isso não existe, pô. Isso não existe. Aliás, eu acho muito estranho essa porra. Ela está toda hora no campo, andando maldada com o Renato. Quem é que, com 25 anos, 28 anos na vida, andando maldada com os pais? Pô, eu não entendo essa porra, não, irmão. Mas, enfim. Não vou ficar também falando disso aí, que não tem nada a ver. Mas, eu acho muito estranho essa porra. E, agora, eu acho que não tem essa, não, cara. Eu acho que teria que dar uma segurada, né? Pô, imagina. Não tem como, pai. Imagina o Gabigol, porra, pegando a Carol e o Portalupe, irmão. Vocês estão ficando malucos, porra? O Renato, eu já fui muito treino do Renato. Eu já vi o Renato muito treino. Não tem como, pai. Valeu, a Lelequim, estamos juntos, obrigado pelo Prime. Ia ser uma loucura, cara. Ia ser uma loucura. O clima é azedar. Se eu sou o Renato, eu já deixo o cara no banco o tempão, porra. Porra! Caiu na areia, o Gabibunda mete pra dentro. Vai treinar motivado todo dia. Vai dar merda isso aí, né? Vai dar merda. Aí o Pedro vai virar titular. Pedro e Muniz titular, se Gabigol no banco. Porra, você tá maluco, porra. Não tem como dar certo, senão. Pô, tu pegar a filha do chefe, mano. Porra! Tinha que botar mais dinheiro na sua bunda pra falar. E no Flu você trabalhava como? Porra! Logicamente amarradão. Logicamente amarradaço. Olha, eu sou profissional. Tô falando sério, gente. Vocês têm que entender. Claro, cada um tem um time. Mas eu sou um profissional do microfone. Sou um profissional do microfone. É uma relação diferente. É uma relação diferente. Trabalharia como treinador, como qualquer porra também no Fluminense, irmão. Se um dia eu fosse chamar a trabalhar, trabalharia amarradão. Não quero aqui fechar a porta com qualquer eventual contratante do futuro, entendeu? Se eu manjo, perguntou aqui o padre. Assim, mas seria do caralho um dia trabalhar no Fluminense também. Eu tenho vários amigos que trabalham lá, tricolores, tricolores que trabalham lá. E sabem, porra. É porque é foda trabalhar em clube, tá? Eu imagino, né? Deve ser uma instabilidade do caralho. O André Beltrão se perguntou se um dia me chamasse para narrar um jogo do Flu na FluTV de rolé. Se eu iria. Provavelmente eu não seria liberado pela TNT Esportes para narrar. E eles estão muitíssimo bem servidos com o Anderson Cardoso, que é um amigo. Além do cara que eu gosto muito, é um amigo. Porque trabalhou com a gente na TNT Esportes. Narra fácil também. Mas sim, iria. Iria? Iria? Por que não? Iria. Claro que eu iria. Iria ficar doido a parada, tá? Iria ser um negócio assim. O Phil também sabe muito. O Phil sabe muito. Aliás, estou devendo uma ida lá no canal 20, hein? Estou devendo uma ida no canal 20. Estou devendo uma ida no canal 20. Mas vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. É... Não. Canal 20, né? Casal 20, não. Mas... É isso, mano. Então, resumindo a história. A demissão do Rogério não me incomoda. Não me incomoda. O... O timing da demissão me incomodou. Porra. Quisesse mandar embora, tivesse mandado depois da derrota pro Atlético, cara. Depois tivesse mandado depois da derrota pro Atlético. Não esperar vazar um áudio, criar mais um clima pra mandar embora. Porque isso aí me passa a sensação de subserviência da crítica, sabe? Do que está acontecendo na rua e não do que está acontecendo lá dentro. Porra. Você não pode mandar ou contratar o cara pelo que está sendo falado da porta pra fora. Você tem que contratar, manter ou mandar embora de acordo com o que você tem de análise interna, porra. E o que aconteceu da derrota lá na... Foi quarta? Quarta, né? Quarta. Na derrota da quarta-feira pra hoje. Que resolveu mandar o cara embora, porra. Porra. Isso não dá, cara. Isso aí me incomoda no futebol, entendeu? Isso me incomoda no futebol, porra. Isso me incomoda. Quer mandar embora, manda embora, irmão. Quer mandar embora, repito, manda embora. Agora, não espera vazar um áudio, que eu não sei nem como é que vazou e por quem vazou e como vazou, pra criar um ambiente pior do que já tinha pra mandar embora, porra. Eu acho isso sacanagem. Eu acho isso baixo. Baixo. Eu acho isso baixo. Tá? Eu acho isso baixo. Tá? Eu acho isso baixo. Vazou, né? Vazou. Eu acho isso baixo. Quer demitir, irmão? Bate no peito lá e demite, irmão. Bate no peito lá e demite. Agora. Não, mas o... Como Ibrisa falou assim, ah, eu discordo um pouco. Dependendo da merda que o cara faz extra-campo, tem que demitir mesmo. Mas só que o que o Rogério fez no extra-campo, de quarta-noite pra hoje, que motivou uma demissão? Porra! Não nada, porra. Eu sou maluco ou acho o Felipe Luiz Argentino melhor do que o Renato? Eu acho que tu... Não é que tu é maluco, Ed. Não acho que tu é maluco. Eu acho que o Renato tá mais provado do que o BKSS, porra. Acho que tu tá... O Renato é mais provável do que o BKSS, porra. O BKSS é porra louca também, tá? Ele, o BKSS, é porra louca também. Então não dá pra chegar aqui e achar que, porra, que o BKSS é o supra-suma, porra. Foi no Racing, fez um trabalhezinho merda lá no Racing, porra. Narrei jogos do time dele no Racing. Futebol pobre, porra. Futebol pobre. Então, irmão, não há... Não é assim... Tu acha que o BKSS ia chegar aqui e ia dar... Não é automático, não, cara. Não é automático, não. E temos a chance aí do BKSS eliminar o Flamengo na Libertadores agora com defensa e justiça. Defensa e justiça. É... É isso, cara. Eu acho que é sacanagem. Eu acho que é sacanagem demitir do jeito que foi demitido. Não tô discutindo a demissão pela análise do trabalho. Porque se fosse pela análise do trabalho, ele já poderia ter sido demitido antes. Se demitido antes. O que me incomoda é o timing, a forma com que se construiu essa demissão. Beleza? Beleza?